Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas peças infantis que eu comprei na Shein. Eu nunca tinha comprado peça infantil na Shein e dessa vez eu decidi arriscar e comprar pra dar pra minha irmã. Então bora lá ver como são as peças infantis da Shein. Olha que gracinha, gente, esse cropped de florzinha rosa. Tinha outras cores também, acho que tinha roxo e azul. Mas eu peguei uma outra peça roxa pra ela e uma peça meio azul também. Então eu falei, essa eu vou pegar rosa. E eu achei simplesmente perfeitinha, gente. Ó, o tecido é bem morinho, bem gostosinho, a cara de praia, assim, sabe? Pra colocar por cima do biquinho, aí vai ficar um chuchu. Eu amei, achei uma belezinha. Olha que perfeição, gente, essa saída de praia. Ela é branca, meio transparente, com essas bolinhas, assim, rosa neon. Muito, muito linda. Fica perfeitinha no corpo, gente, eu achei uma gracinha. Ela tem esse elástico na cintura pra dar uma subidinha, assim. Fica uma belezinha essa saída. Essa blusa aqui, gente, eu achei super blogueirinha, super tiktoker. Eu tive que comprar pra minha irmã, porque ela adora fazer dancinha do tiktok. Falei, vou comprar que ela vai ficar apaixonada. E ela amou essa blusinha, gente. Olha aqui tudo. Aí atrás ela é só roxinha. E na frente ela é quadriculada. Gente, eu achei que ficou lindinha essa blusa nela. E os tamanhos da Shein são bem parecidos com o do Brasil mesmo. Meu irmão tem sete anos. E se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, mas acho que eu peguei oito, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas é oito. O tamanho de lá, e ela tem sete anos. E aí eu comprei pra oito anos. Então, assim, é bem próximo o tamanho da Shein com o tamanho que meu irmão usa aqui no Brasil. Essa aqui foi minha compra preferida das peças pra minha irmã. Que foi esse conjunto. Olha aí, vem essa saia. Olha que gracinha, gente. Tem até uma fenda, ó. Uma fenda na saia, gente. Olha isso. Fala sério. E aí vem com essa blusinha de uma manga só. Olha isso, gente. Que estilosa. Não. Muito, muito estilosa. Eu amei. Achei super gringo e super estiloso esse conjuntinho, gente. Esse conjunto que eu vou mostrar agora foi o preferido da minha irmã. Ela amou, senão ela não queria nem tirar o dia que ela experimentou. Foi essa blusinha. Esse cropped de borboleta. E a sainha xadrez azul, gente. Também tem uma fenda embaixo. Foi o que ela mais amou. Depois ela ficou o dia inteiro com esse conjunto depois que ela experimentou. Porque ela não queria tirar de jeito nenhum. E eu também amei. Achei uma gracinha. Só a saia ficou um pouco grande. A saia podia ser um pouco menor. Porque o cropped ficou certinho. Então, se eu pegasse um tamanho menor, o cropped ia ficar apertado. Então, eu acho que a saia teria que ser um pouco menor. Mas... Ficou lindo do mesmo jeito. Eu comprei essa blusinha. Olha isso, gente. Que gracinha. Ela é branca, lilás e de zebra. E aqui na parte da zebra, ela é um outro tecido. Um tecido mais felpudinho, sabe? Bem gostosinho. E eu achei uma belezinha. Essa blusa foi uma das minhas preferidas. Eu achei que ela fica super linda. E a última coisa que eu comprei pra ela foi esse óculos. Gente, olha isso. Vem na caixinha. Olha que gracinha. Será que serve em mim? Olha. Fica pequeno, mas tipo, meio que serve. Olha isso. Que gracinha. Comprei pra combinar com o cropped de flor rosa. Ela vai usar super. Ela ficou apaixonada também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas compras, das minhas escolhas. Um beijo. E até o próximo.